Música A equipe de Chantal, agora começou a assumir a presidência do Conselho Municipal de Segurança Pública Estaremos lá participando das reuniões, das atividades e contribuindo da melhor maneira possível Fica aqui os nossos cumprimentos aos homenageados E mais uma vez colocando à disposição o nosso ambiente e o nosso mandato Em prol dessa causa, bem? Muito obrigado São Luiz Souza, por usar a palavra para o senhor Um trabalho que faz não só no Bomuda, mas para a sociedade, o Paulo da República É uma pessoa que se nós tivéssemos que se der em Chambai, deveríamos ter uma sociedade muito melhor Eu queria controlar o que o Major Alavis, que a gente falou, é o agradecimento Nós, aqui da Polícia do Chá, quanto a parte municipal, os homens de segurança Mas o que pegamos é a parte final desse problema todo, é a pior parte Nós sempre estamos propagando com o que nós falamos no não Muitos anos começou com a teoria da janela quebrada Que era corrigir os pequenos problemas da cidade, para depois chegar nos grandes problemas E vocês já estão começando no primeiro problema, que é o alvo Porque é a porta de entrada para todos os homens Nós vamos conseguir fazer a entrega do selo de valorização das instituições E acho que foi bem que cada inscrição tem explicado um pouquinho sobre o trabalho Tinha falado dele, acho que falaria de uma razão Cada um vai falar um pouquinho do trabalho que se envolve, eu acho que é muito importante A cerimônia de entrega dos selos, primeiro nós vamos entregar para o Dom Francisco Que é a nossa presença, vai receber então no lugar do Dom Francisco, a Denise e o Gilberto A gente já está aí na nossa diocese há 13 anos, caminhando com os grupos de autoajuda É um modelo de 12 passos Com diferencial de trabalhar a espiritualidade também A importância de entender que a dependência química hoje Ela atinge não só a parte física, emocional do ser humano, mas também a parte espiritual Então é um trabalho que a gente faz, é, na nossa diocese Hoje nós temos 14 grupos, né Denise? Hoje nós temos 14 grupos de autoajuda E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri